Música Olha o toque do Kikuka descida do Samuel Santos O toque pra trás, a finalização foi pra fora pela linha de fundo Que chance Teve o time do Botafogo, reveja Olha o cruzamento, é o Rafael Bastos quem finaliza Ele bate de prima, como diz no futebol Reveja por mais um ângulo E a bola acabou indo embora Esporte V Somos todos campeões Ali fica pra fazer o levantamento Autorizado o Fernandinho, primeira Viu o desvio do Marcão, foi pra fora Assustou, mas foi pra fora Sobe bem o Marcão, referência Dá uma olhadinha de novo aí, ó Esporte V Somos todos campeões Serginho Olha o lançamento, o louco saiu de trás também Condição legal, bateu cruzado Enan, defesa do Neneca A devolução legal de cabeça do Felipe Fernando Neto Puxou pra perna direita Fuzilou no travessão A volta pro Enan Balançou Gol 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 É do Santo André Reveja A finalização do Fernando Neto Pega no travessão Na volta Bem posicionado Em condição legal Enan Enan Fuzila Neneca Não consegue imitar o primeiro gol do jogo E é do Santo André Reveja Marcação do Pituca Pro Francis A condição é legal Pintou um empate Francis Zé Carlos Gol Monstro goleiro do Santo André Em mais um erro de marcação da defesa do Santo André O Francis Sai em condição legal Mas ele finaliza Com a perna direita É mais habilidoso Com a canhota E aí Dissercado Pelo árbitro José Cláudio Rocha Filho Banco do Santo André Reclama de impedimento no lance Baquinho Já já a gente revê Vamos acompanhar primeiro A cobrança do Francis Vinte e sete Pode deixar tudo igual o jogo O paciente Francis Autorizado É ele Zé Carlos Vai pra bola Francis Seca o torcedor do Ramalhão Francis Balançou Gol De empate do Botafogo Francis Sai também beijando o escudo do Pantera Aramogeno Torcedor Feliz aqui em Santo André Comemora o empate Reveja Desta forma A cobrança Boleiro Boleiro Em um canto Boa em outro Tudo igual Rivelino Um a um O Francis não tem nada com isso Foi lá e cobrou muito bem Empatou o jogo O futebol é uma coisa incrível No primeiro tempo O futebol é uma coisa incrível A cobrança do outro O futebol é uma coisa incrível É a coisa incrível O futebol é um